Fala galera, começando mais um da Carvide BR, mais uma vez, deu bisiu, deu pau, vão rebocar ele, faltando um quarteirão para chegar na oficina, vão ter que rebocar a joia, porque a semi-árvore, que é o que liga o motor na roda, soltou porque o carro está rebaixado, está batendo, aí vai estragando, uma coisa vai estragando a outra, e aí ele não aguentou, então vamos ter que ir rebocado. A oficina é ali, na esquina ali, eu já estava levando para lá, que já estava dando uma barulheira danada, mas ele não aguentou. Pode puxar! Lá vai ele, arrastado. A galera não espera não, a galera não tem respeito não. Vamos correr! E aí, vamos lá! Vamos lá para a oficina de cima, e aí eu vou perder a carona, calma aí! Consegui pegar uma carona, é porque são duas oficinas, uma ali embaixo onde a gente passou e a outra em cima. Eu achei que eles iam para debaixo, e aí quase que eu perco minha carona e subo dois morrões a pé. Lá vem ele todo empenado no embalo, vamos embora, agora a oficina THC vai dar um jeito nele, porque cansei dessa palhaçada de carro baixo e essa viadagem, isso não presta não. Vamos lá! 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 Na terça-feira! Na terça-feira, depois da terça-feira do carnaval, na outra, hoje, que é semana passada, o dia que eu postei o vídeo hoje, amanhã, é que eu vim buscar o carro, o carro ficou pronto, tá alto, tá igual um trator, mas tá confortável, tá gostoso, tá bacana, tá tudo funcionando. Gastei quase 1500 reais nele, pra arrumar, estourou o amortecedor, estourou suspensão, homocinética, estourou o carro todo. E agora, vamos ver se mais pra frente a gente rebaixa de forma digna e comportada e direita. Beleza? Então eu vou mostrar como é que o carro ficou aí, e é nóis, valeu e tchau! Deixa o like, se inscreve no canal aí! Fui! Olha o truque, ficou isso aqui, olha isso aqui, parecendo um trator, tá faltando só o adesivo 4x4 aqui ó, vou pôr aqui assim ó, o adesivo 4x4, ó, você tá louco! Então é isso aí, é nóis, valeu e tchau!